Aí chegando o Micael do Levera na boca do Médio e nessa hora eu vou chamando o Rodinho E nessa hora eu vou chamando o Rodinho e botando a corda do garoto Boa, é, mano, mas vai passar um canhão, tudo bem laçado Eu quero ver agora vai Léo, é Léo e Douglas, é Léo e Douglas Eu quero ver Douglas agora e Juliano Quarenta e quarenta e um encosta Quarenta e quarenta e um encosta agora vai aí, ó Aí vai o garoto Léo Roça agora Aí vai Léo Roça, é, mano E aí A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA